No Itororó fui beber água e não achei Encontrei a Bela Santos e me apaixonei Bateria invocada, alô mestre Tiago Diogo Vem, pare o seu coração Que a tricolor de Caxias vem aí Vamos atrás, Padre Divino É peixe, é bom, vamos comemorar O que é Pelé, vamos todos vibrar O time Alvinegro é o celeiro de craques Meninos da vila, dão show e assar É peixe, é bom, vamos comemorar O que é Pelé, vamos todos vibrar O time Alvinegro é o celeiro de craques Meninos da vila, dão show e assar Tirandei Tirandei com a grande rio Revoltei pelos caminhos No Itorororó fui beber água e não achei Encontrei a Bela Santos Por ela me apaixonei Ouvi contar De uma rocha nasce a mina Água pura cristalina Onde o rei e sua ponte iam se desaciar Essa ponte dos desejos Transformou o vilarejo Fez o comércio prosperar Surge o corpo Surge o corpo Navios a portão Abre essas portas Para desmontação O cheiro doce E aguçando o pardá Roque lá do açúcar Teu alô nos taroá O galo cantou O povo pensou E pra Nossa Senhora Você ainda se compadece A força que vem da prece E os piratas vão embora O galo cantou O povo pensou E pra Nossa Senhora Você ainda se compadece A força que vem da prece E os piratas vão embora O povo pensou Santos Nas praias bonitas Nos campos Que vem das bandas Vem suportir Vem! Curtir as suas ondas Vem suportar Do seu turismo Todos querem despedar O menino em rechate Ao mundo inteiro encandou Como o senhor cavaleiro Arraio colou O mito da bola É reverenciado O seu solo invértil Foi eternizado É peixe e arra Vamos comemorar O rei é pelé Vamos todos vibrar O time alvinegro Seleiro de cartas Veninos da vila Dão show nessa arte É peixe e arra Vamos comemorar Para a futeira O rei é pelé Vamos todos vibrar O time alvinegro Seleiro de cartas Veninos da vila Dão show nessa arte Seleiro de cartas É o grande rio Recorri pelos caminhos No litororó Fui beber A me nachei Encontrei a Bela Santos Por ela me apaixonei Vou me contar De uma rocha na sua mina A água pura de estalina A água pura de Andréio Onde o beijo Acordia cheio de saciar Essa fonte dos desejos Transformou o vilarejo Fez o quê? Fez o começo do torcerá Sujo morto Sujo morto Na brisa A água pura de estalina 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 O cheiro doce Aguçando poda Onde lava a suca Teu amor está no ar O galo cantou O galo cantou O galo pensou Na nossa senhora A água pura de estalina Você nasce e compadece A força que vem da prece E os piratas vão embora O galo cantou O galo pensou Na nossa senhora Você nasce e compadece A força que vem da prece E os piratas vão embora O galo cantou Das praias bonitas Dos pães Amor, meu velho é morto Que vem das tuas O galo cantou Todo meu carinho Curtir as suas ondas Vem surfar O seu turismo Todos querem desistar O menino vem deixar O mundo inteiro encantou Todo senhor carvalho A raio coroou O mito da bola É reverenciado Esse eu sou o pé Que foi eternizado É peixe e é bom Vamos comemorar O rei é pelé Vamos todos vibrar O time é o vinheto Excelente O time é o vinheto Excelente O time é o vinheto O time é o vinheto O time é o vinheto E me apaixonei E me apaixonei O time é o vinheto Vamos comemorar O time é o vinheto Revolto E me apaixonei E me apaixonei O time é o vinheto 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 Nas praias bonitas Nos planos Que vem das rodas de lá Vem, suxi, vem Curtir as suas ondas Vem, sufar Do seu turismo Todos querem despedir O menino em a chave Vem, sufar